O grande Deus está em seu santo tempo Adoramos, oh hosanas das alturas Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso Luz os provem, homens se prostrem Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso Luz os provem, homens se prostrem Está em seu santo tempo Adoramos, oh hosanas das alturas Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso Luz os provem, homens se prostrem Vem o grande Deus, forte e poderoso 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 Vem o grande Deus, forte e poderoso